Olá pessoal, meu nome é Glória, eu pastorei a Primeira Igreja Batista em Sapé, Paraíba e acabei de participar do congresso VTI, que antes eu não tinha ideia do que significava VTI mas assim, é um congresso muito rico, muito abençoado, onde trouxe muitas instruções como discipular, como edificar a igreja, como capacitar a igreja para que cada um possa sair em busca das almas perdidas então o VTI é um congresso muito rico, onde nós temos a oportunidade de aprender de ouvir experiências, testemunhos, e isso vai nos dar ferramentas fundamentais para que possamos nos aproximar das pessoas e apresentarmos para ela o plano de salvação participe você também!